E passa, cadê? Eita, eita, eita quadrilhador, baixinho, baixinho E quadrilhador, cadê o marcador, cadê o marcador, cadê o marcador? E quadrilhador, foi, errei, foi, então, tomara lá E passa, vamos lá, cadê, eita, eita Quase perdi a onda, viu? E passa, passa Vamos testar duas vezes pra ver se a marcha tá pegando, né? E passou Já chegou, Gê? E passou Vamos testar essa daqui agora E voltou E agora? Deixa no baixinho, deixa que a quadrinha começou agora Arrume aí, arrume aí que os jurados ainda estão chegando Pelo menos não vê o erro, né? E voltou E o casal Patrícia ia pro meu diário Voltou Isso, agora vai Passou E agora? Ei, quadrinha Filma a quadrinha, viu? Que essa daí é do Estado de San Diego Passou Quem passa é o de fora, né, Gê? Quem passa é o de fora, o de dentro fica, né? Ah, então o de dentro só fica esperando E o de fora que corre É isso aí? Então bora E passou E passou Chegou Passou E chegou E voltou Voltou Chegou É isso, Patrícia Tem dois de neto no Patrícia aí Vixe, velho Vambora, 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 vambora Em bonita fogueira, numa noite de forró Peixão, chão e cor Menina a noite inteira, no azul do arredor Paixão Olha a chuva Olha a chuva Passou a chuva Olha a capa, Gê, Gê Bora fazer agora o parafuso Quem que leva o parafuso? Tem um que tem que levar o parafuso Bora, Gê, Gê Leva o parafuso Leva o parafuso, meu Deus Ó, é, ó Vamos lá A quadrilha do barcadão, Cé, Gê Olha a capa, Gê, Gê Olha a capa, Gê, Gê, Gê Olha a capa, Gê, 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 Gê Eita parafuso, meu Deus E aí, Gê, Gê Menina a noite inteira, no azul do arredor Paixão Passa por baixo, chama a galera, vai Menina na vogueira, duas dois de forró Peixão, chão e cor Menina a noite inteira, duas do arredor Paixão Menina a noite inteira, duas dois de forró Faz a roda, faz a roda, Gê, Gê A noite inteira, duas dois de forró Se relaxa, espera aí, isso aí, ó E voa, meu palão A solidão, deixe no ar Hoje é São João Eu tô todo mundo velho, vem daquele grito Eu tô todo mundo no meio, vai Oh, oh, oh E aí, oh, oh Chegava e pronto, a batalha começou Vem, ensaiou, ensaiou Baixinho, baixinho Isso aí, já tirou dez, viu? Marcador, já viu dez aí nesse passo Animação dez Tô mostrando, viu? Você é a rainha do milho, né, nega? Tô diário, viu? E bonita, foqueira, numa noite de forró E paixão E paixão E paixão Vem, 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 vem na noite inteira Dua noite de forró Fé e chão, chão e vó Vem, vem a noite inteira Dua som do arredor Fé e chão, vem, vem na noite inteira Fé e chão, vira no vale do sol Saudade de noite inteira Valor, vá no céu Vem, 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 vem Saudade de noite inteira Calor Voa, 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 voa Voa, meu Faz a pabila, faz a pabila, isso Coisa linda, tá tirando dez Hoje é São João Faz a roda, faz a roda e faz a roda Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem As filhas vai lá Tchau, 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 tchau Marcador, Zé Galda, com a filha Saúde, vem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau